Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós somos responsáveis Por ajudarmos mutuamente a viver a nossa fé E também devemos manifestar A nossa indignação Quando existem Realidades que Machucam não só a fé católica e cristã Mas também machucam a própria dignidade humana Nos últimos anos e até recentemente Nós assistimos coisas muito dolorosas O então Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito Observou a seu tempo Que a religião católica é atualmente a mais perseguida que existe no mundo inteiro Não é diferente entre nós Vamos recordar alguns fatos dolorosos acontecidos nos últimos anos Alguns fanáticos evangélicos Quebraram nossos símbolos Um deles fugiu para o exterior Um deles fugiu para o exterior Outros foram perdoados Como considerados Como considerados loucos E eles não foram processados Alguns extremistas que de loucos Nada tinham Nada tinham Nos dias do Papa Nos dias do Papa entre nós Ficaram luz em Copacabana Diante da mídia Diante da mídia Diante da mídia que documentou tudo Quebraram nossos símbolos E até urinaram neles Ninguém prestou queixas E os juízes não puderam punir Mas foi crime Recentemente Um programa de uma igreja E depois a pessoa Acabou Criando uma ocasião para se desculpar Mas o mal estava feito Fez uma referência comparando A imagem de Nossa Senhora Aparecida Com uma garrafa de Coca-Cola Tudo isso ocorreu pelas redes sociais Um desrespeito violento Em Porto Alegre Recentemente Em nome da liberdade de expressão Conspurcaram nossos Mais caros sinais Inclusive Tocando profundamente De uma forma desrespeitosa Na realidade da Eucaristia Uma amostra terrível De desprezo aos católicos Ninguém foi punido Ao contrário Fizeram passeatas Pela rua fora Em nome da liberdade de expressão Em nome da arte Nos últimos dias As redes sociais Mostraram um homem Totalmente nu Deixando-se tocar por crianças Com a anuência das mães Houve protesto Houve protesto Mas nenhum juiz se pronunciou No final de semana Pessoas saíram Pelas ruas afora Defendendo a liberdade O direito de expressão Pasmem Perdemos todo o senso Todo o senso de ridículo E todo o senso Da liberdade Também do outro Inclusive de forma especial A liberdade de Não concordar Com aquilo que é feito Agora Só falta Em nome da liberdade De expressão Alguém urinar Na própria mãe Num casal de anciãos Ou num bebê Aí talvez Algum juiz se pronuncie Se para estes Iconoclastas Nada é sagrado Então a liberdade deles Também não é sagrada Que as famílias Se pronunciem Já que a mídia Só mostra E os políticos Não batem de frente Com eles E talvez Os juízes Reajam Quando todas as igrejas E conosco Até os ateus Marcharem Em defesa Da infância E da velhice Por enquanto Eles nos chutaram Cuspiram em nós E nada acontece Contra eles Já que desprezam A fé e a família Mas idolatram Sua própria liberdade Que tal Se algum juiz Secundado Pela UAB Quem sabe Pela CNBB Ou pelos evangélicos Sérios do Brasil Dissessem Um basta E que também O Supremo Tribunal Federal Se manifeste Afinal É crime Ou não Ou neste país laico Nem a bandeira é sagrada Terão que urinar nela Para serem punidos Quando recebi Essas observações Que correram De uma forma Muito Séria O Brasil inteiro Eu refleti E senti Que Devia dizer-lhes Nesta conversa Com o meu povo Que nós também Estamos indignados Acontece que Há grupos Na sociedade Que advogam Seus próprios direitos E nós Precisamos respeitar Os direitos De todos No entanto Será que Só Estes Alguns grupos Têm direito Nós também Não temos o direito De professar Nossa fé De ser respeitados Valorizados Aqui fica A minha observação A minha indignação E o desejo De que Com a força Da proteção De Nossa Senhora Nossa sociedade Cria um pouco De juízo Sim Não posso dizer Outra coisa É necessário Criar juízo Tornar-nos Mais Responsáveis Já estamos Pagando Muito caro Com o crescimento Com o crescimento De gerações Sem referências De valores A grande crise Do nosso tempo É a crise De valores É a crise De responsabilidade É bom É bom que nós Pensemos Na basílica Na basílica De Nazaré E em seguida Também com a presença Das autoridades Do estado E da cidade Nós temos Esta abertura Oficial Do sírio De Nazaré E todos Somos convidados A participar Intensamente De todas As atividades Do sírio Uma comunicação A todos Nós estamos Num processo Muito delicado E muito importante Uma área Ali perto Da basílica Que desde A metade Do século XIX 1849 1850 Estava Nas mãos Do exército Brasileiro Uma tratativa Que Já percorre Vários anos Para que Nós viéssemos A ter de novo A propriedade Dessa área Houve uma boa vontade Muito grande A partir de 2010 Da parte De parlamentares Senadores E deputados Inclusive Pessoas Que Não são Católicas E se dispuseram A ajudarmos Porque o exército Exigia Um ressarcimento Por esta área Todos sabem Que é uma área Central Importantíssima Porque está Ali dentro Daquele conjunto Que serve De uma forma Magnífica Para nós Edificarmos Ali um centro De atividades De acolhida Justamente Porque o sírio Não só o sírio Mas também Durante o ano Todo Vai crescendo Esse desejo De que nós Movimentemos Mais as romarias Para a basílica Santuário De Nazaré O exército Pediu Que nós Conseguíssemos A importância Que não é pequena De 43 milhões De reais Essa importância Nem passou Pelas nossas mãos Foi diretamente Para O exército Brasileiro Algumas interpretações Que correram Nas redes sociais Foram injustas Inadequadas Que alguns Perguntavam Por que Vai dar dinheiro Para a igreja Católica Não ficamos Com um tostão Ao contrário Essas verbas Parlamentares Nos anos Antecedentes Foram Diretamente Para o exército Brasileiro E apenas Para ressarcir A devolução De uma área Que originalmente Era da igreja Católica E foi pedido Que nós Procurássemos Os meios E aqui foi Um esforço Das várias Diretorias Do sírio Um esforço Hercúleo Dos padres Barnabitas E da arquidiocese Para chegar a isso E agora Nessa semana Nós teremos A assinatura Desse termo De compromisso Que inclusive Estabelece Prazos Para que o exército Entregue Esta área A arquidiocese De Belém As autoridades Locais Do exército Brasileiro Estão Já há muito Tempo Acompanhando Conosco Este processo A uma clareza De que Este terreno Ele deve ser Entregue A igreja Católica Não é um terreno Que vai render Qualquer lucro Para nós A não ser O lucro Do acolhimento Aos peregrinos O acolhimento A todas as pessoas Envolvidas No sírio De Nazaré Portanto É com esta Perspectiva Que na quinta Feira Eu assinarei Esse termo De compromisso Com as autoridades Federais As quais Agradeço Justamente Por termos Chegado A bom termo Nessas Negociações Agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Sandra Carla De Belém Antigamente Na hora do Pai Nosso O padre Convidava Para darmos As mãos Hoje tem padre Que fala Que não é litúrgico Esta ação Durante a oração O senhor poderia Me esclarecer Como nosso pastor Muito obrigado Sandra Carla Se a gente Abrir As normas Litúrgicas Do missal No momento Do Pai Nosso Quem estende As mãos É o Que preside A celebração O padre O bispo A nossa Prática Pastoral Introduziu E quantas vezes Eu convido As pessoas A estenderem As mãos Para rezar O Pai Nosso Ou se a gente Quer valorizar O sentido Da fraternidade Eu não teria Nenhuma dificuldade De numa ocasião Ou outra Chamar as pessoas Para darem-se as mãos Mas É uma Liberdade Litúrgica Que se criou Mas a norma Litúrgica Não prevê Propriamente Se dar as mãos Há gestos Que são De caráter Cultural De hábitos Que se espalharam Entre nós E que eles são Como que respeitados E valorizados Mesmo não sendo Estritamente Litúrgicos Portanto Eu fico muito Tranquilo Quando a gente Vê Esses gestos Que expressam O carinho Da oração Do nosso povo Susan Vieira De Barca Arena Por que o senhor Tirou a processão Do encontro Da imagem Nossa Senhora de Nazaré E Nossa Senhora Aparecida Que acontecia Neste período Ela acontecia Na visita Da imagem Nossa Senhora de Nazaré A paróquia De Nossa Senhora Aparecida Na pedreira E fica parecendo Que é Simplesmente Porque o bispo Não quis Não É para que a gente Tenha o sentido Adequado Nossa Senhora Com o título De Nazaré Ou de Aparecida Ou de Lourdes Ou qualquer outro Título de Nossa Senhora É a mesma Virgem Maria Então nós temos O cuidado De não misturar Os sinais Que são valorizados Em cada momento Por isso Não corresponde Fazer um encontro De imagem Nossa Senhora Aparecida Com Nossa Senhora de Nazaré Por que? São duas imagens Da mesma pessoa Da mesma figura Leonel Pinheiro Porque existindo Essa panelinha Não está correto Que as coisas Ocorram desta forma Ao contrário Nós precisamos Oferecer oportunidade Para todos Como existe A fraqueza humana E o mistério Do pecado Pode ocorrer Mesmo participando De todas as romarias Eu tenho que ir A missa No domingo Do sírio Isso é verdade Veja só Roberta Qual que é o mandamento Que fala Que a gente tem Que santificar O dia do Senhor Se uma pessoa Fica em casa E não vai A qualquer Processão do sírio Tem alguma falha? Não Porque é uma devoção Que eu posso ter Ou não Participar De uma procissão Do sírio Ou não Eu vou a todas As procissões do sírio São doze E é claro Eu estou Presente E celebrando A santa missa Todos os dias Ah Agora a gente Chega ao coração Em primeiro lugar A missa de domingo Ela passa na frente Uma pessoa Que vai à missa Da trasladação No sábado à tarde Sabemos que Sábado à tarde Já se cumpre O preceito Da missa dominical Uma pessoa Que vai Para a missa do sírio Cumpre o preceito Dominical Outra vai à missa Ali no can Quando chega o sírio Outro vai à missa à noite Ou vai à missa Na sua paróquia Então primeiro a missa O resto As outras coisas Por mais bonitas E importantes Que sejam Mas elas entram Como acréscimo Mas a missa Tem que estar sempre No primeiro lugar Maria das graças De Belém De Belém Da paróquia da catedral Qual a diferença Entre pecado venial E mortal Para que serve O ato penitencial Na santa missa Veja só Maria das graças O pecado Que nós chamamos De pecado Mortal É aquele pecado Em que conscientemente Há um rompimento Com a vontade de Deus Com os mandamentos Isso a gente chama De pecado mortal Pecado venial São as situações De fraqueza humana Só que a gente Precisa fazer um esforço Para Vamos dizer assim Ah eu vou fazer Esse pecado Porque é venial Eu não preciso me confessar Não Aí é relaxamento De consciência Nós Precisamos trabalhar De uma forma diferente Eu digo Que quando eu vou me confessar E procuro fazer O cada mês Eu digo ao confessor O sacerdote O bispo Com quem eu me confesso Eu digo Olha meus pecados São esses E eu não me preocupo De fazer medidas Se é pecado mortal Ou venial Eu faço o exame De consciência E me coloco Diante de Deus Para pedir perdão A ele Afim de que Reconciliado Com a graça do Senhor Continue A minha vida cristã Sandra Helena De Juína No Mato Grosso Este ano O arquidiocese de Belém Vai continuar A transmitir O sírio de Nazaré Não sou paraense Mas aprendi A respeitar E venerar Nossa senhora De Nazaré No ano que fui A Belém A um congresso Na mesma época Da festa Sentiu uma grande emoção Que me levou De volta A igreja Hoje reúno Minha família Para acompanhar A posição Para a posição Para a TV E na internet Também Nós transmitimos Todo o sírio De Nazaré É uma graça Especial Que temos O fato De que A arquidiocese Possua A seu serviço A serviço Da evangelização Estes meios De comunicação Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Música Música